Nunca esquece, me segue igual a assombração, toda noite aparece Não é fruto da imaginação, a forma que ela desce Chegando pro jogo também, certo? Vamos colar, deixa eu só confirmar quem é que vai rimar agora Certo, foi sorteio, eu quero muita energia, muito barulho, certo? Pra quem eu vou chamar aqui, são dois MC fodas Tenho certeza que vai ser uma batalha bem ferrenha Cola pra cá, Change vs Basque É isso meus amigos, é isso Cola Eu quero muita hostilidade entre os dois Sem nenhum momento monange, sem rap de culpagem Porque isso aqui é uma batalha, um confronto, é um duelo Aí, vai ser Basque vs Change O Change começa, certo? Mano, todo mundo vem pra cá Eu só quero saber uma coisa de vocês, mano Uma coisa do fundo do coração de vocês Quem quer batalha é bom, eu grito o quê? Eu sou o DJ Não pega, é esse beat mesmo, DJ? Joga a mão pra outra aí, ó Vem Toma tudo aí na final Joga a mão pro AP aí, ó Vem, só o dia Se tinha vontade, joga a mão pro AP Faço minha rima, cê percebe que eu tô bom O shit já chega com a levada, reggaeton Por isso que eu faço minha rima e eu sou bom Por isso eu tô na nave e faço ron, don, 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 don Porque eu tenho o dom pra fazer isso Ei mano, eu nasci pra esse serviço, eu nasci pra isso Não sei se você sabe, não sei que é o que te cabe Te corto como um sábio, sou Anakin Skywalker Eu faço verso pesado, é Walker, porque hoje eu tô caminhando Eu chego matando nesse improvisado E esse cara agora eu decolando Por isso que eu bato fazendo pesado Trago minha rima e eu sou evidente Deixei um pouco as ponte de lado Pra encaixar no beat perfeitamente Ei mano, não sei se você pega Quando o Shady faz a rima, cê percebe que não nega, só alega E por isso que eu te bato e você vai ficar perdido Como uma cobra cega Ô gente, cê já começou errado Cê faz o don, 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 isso lá na minha quebrada é molhado Então, mano, eu não vou falar nada Já começou errando perante a rapaziada Eu vou fazer um flow lentão Porque não tem água pra beber e ajudar na adicção Vai tá suave, sua casa cai Cê é Skywalker, eu sou Darth Vader Na rima, eu sou seu pai Tá suave, meu mano? Então, é desse jeito Bem calmo, eu vou te matando De qualquer forma, cê pode gritar Espainhear, encaixar no beat Suas rimas enfeitar Não mandam porra nenhuma Só ficam enfeitando O parceiro chegou com a água Agora cê tá fudido que eu tô hidratando O bagulho é dessa forma Cê vai morrer pra mim Porque cê é ruim, todo mundo concorda Muito barulho pra esse primeiro lado Rápido e rasteiro da forma que aconteceu Barulho para as rimas do Shade Da hora Aê, diferentemente barulho para as rimas de Basque Basque 1 a 0 Quem terminou? Começa E tudo que vai? Volta Bata esse cara no trio Demorou Eu não sou muito de puxar grito, meu parça O meu bagulho é rimar Porque como eu disse Uns nascem pra mandar rima Outros nascem pra enfeitar Sem ficar mudando a voz Mudando o flow Mudando as coisas que você fala O foda é que você enfeita muito Só que nunca sustenta as suas palavras Aí fica difícil te defender Aí fica difícil querer concordar Com as groselhas e as patifarias Que aqui você vem falar Mas tá suave, mano Tô olhando pro sol Ele tá até me atrapalhando Igual disse pra mina, mano Porque eu uso MC Então foda, não tão rimando Então a única coisa que vai me atrapalhar Hoje é o sol Porque, mano, cê manda a despo Pra fazer verso com você Ele nunca é em prol O sol vai me atrapalhar E agora eu falo pra você Na hora da final eu vou rimar bem mais Porque a final é perto do anoitecer Pá, 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 pá Pá, pá, pá Pá, pá, pá Por isso que, né, mano, eu vou matar Por isso, né, mano, você pode falar Do meu jeito de rimar Mas eu não vou parar Vou continuar Porque ele falou Que o Shady só sabia enfeitar Enquanto você fez dois rounds E apenas para me julgar Fraco Por isso mesmo Cê tá ligado que você é garoto Faça isso mesmo Enquanto você tentar Se aumentar Diminuindo os outros Fraco Por isso mesmo que eu trago E uma boa perante o legado Tem meu flowzinho que é enfeite Tem o Basque que é só decorado Entendeu? Como eu faço, mano? Mano, mano, hoje eu tô rimando Não vou vir com aquela levada Que ser copiado Leve ano Hoje eu tô leve há anos Tudo bem, mano? Agora eu vou ter que ensinar Pode apagar o brilho do sol O Shady ainda continua a brilhar Tudo bem A sua final é perto do anoitecer Mas hoje eu te mato Na luz do sol E ainda tamo no amanhecer Com o Puté no terceiro round Quem começa essa sanguinolência? Aí, bate e volta Basque versus Shady É um bate e volta, como eu disse Shady começa Quem quer batalha boa Grito o quê? Salve, família da live Compartilha, agora vai pegar fogo Caralho E aí, DJ Adler É isso, né, mano? Oh, 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 oh Quero ver matar ele 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 Fala do sol Essa sessão Por isso o mato Percebe a cruzão Eu te mato pesado Fazendo a função E percebe, né, mano? Improvisação Fala do céu Essa função Hoje eu sou sol Improvisação Eu sou sol Porque no final do meu verso Sempre vem a explosão Demorou Cê veio com uma cima fraca Sobre anoitecer Sobre amanhecer Não é noite nem manhã Mas já vai tarde É hora de cê morrer Cê entendeu como é, meu mano? Desse jeito, assim, se prepara Aí ele fica me julgando Eu não quero ser julgado aqui Não dá a cara a tapa Tudo bem, mano Você vai perder Porque rimando, mano Agora assim, mire O seu programa Cê viu já vai tarde Por isso que eu mato Danilo Gentili Eu sou fraco E eu te bato E hoje é sexto É claro, eu te ganho Até no protesto Eu falei que só o sol Que me atrapalha Porque esse MC aqui Não é de nível Hoje cê mata o Danilo Gentili Porque matar o Vasco Tá difícil, né? Então, mano Pode matar o cara Pra mim esse mano é coisão Quero que se foda ele Você e todos os comédia Da televisão Tudo bem, mano Já que o sol Tá te atrapalhando Já veio a sombra Mas ainda tem o Shed Na sua frente Que sempre te assombra Por isso mesmo Que eu mato pesado E tudo bem Agora é capaz É claro que matar o Vasco É fácil Fiz isso dois anos atrás Dois anos atrás cê fez Mas depois ficou dois anos Apanhando Aí, mano Isso que você não evoluiu Como o passar dos anos Essa aqui é a fita, meu mano Eu me sinto poderoso Com o mic na mão Cê pode me assombra Que quando você MC A sobe expandação Você sabe que eu ganhei várias Por isso mesmo A ideia é reta E era mais difícil o Vasco Que usava o boné da barreta Por isso mesmo Que eu mato pesado Isso daqui é a fusão Eu te amassei Aqui nessa praça E cê ainda Era o maior campeão Ah, desse jeito, mano É o Vasco Olha eu com boné Olha eu sem boné Olha eu com óculos e sem De qualquer forma Cê fica embaixo do meu pé Nessa casita Eu posso tá vestido De qualquer jeito Eu posso tá vestido De terno De qualquer forma Que você vai fazer pra mim Do mesmo jeito Pra me dar Na moral Eu quero muito barulho Para o terceiro Vasco 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 Vai na próxima fase Muito barulho Para a Shade Aí, quebrado Não, os moleque Tá botando a cara Aí, tá todo mundo rimando Muito Os cara merecem No mínimo A atenção De nós Certo? Chega a grade Com licença Meu mano Quer conhecer o lado da ponte Onde as coisa acontece Tem finé Se ela pede Eu não paro Amor e dinheiro Eu nunca declaro